Opa gente seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal para aqueles que não conheçam o meu nome sou Milênio e Lino e falo para quem tem moço ambiente? Vou se perguntar Milênio porque está assim tão alegre logo no início do vídeo. Bom meus amigos o dia de hoje é um dia muito incrível porque hoje vamos ter um almoço um almoço gigante não não almoço não almoço gigante uma festa meus amigos hoje vamos ter uma festa grande aqui em casa então nesse momento vou mostrar o que está se preparar o que vai ser da fecha de hoje porque muitas vezes né que fazemos quando fazemos fechas sempre preparamos frango muito mais então hoje é diferente meus amigos então acompanhe o vídeo comiça deixa bastante like para fora no canal então bora gente vamos como pode ver ainda os convidados não estão a chegar mais daqui a pouco vamos ter bastante convidados aqui então como pode ver aí né estão já preparando as refeições muito mais né muita coisa boa está se preparar aqui então como pode ver aqui as mamães que estão cascando água né para outra vez preparar o seu feijão aí muito mais né como pode ver vou mostrar o que estão preparando aqui hoje como pode ver aqui logo temos essa panela gigante que vai ser para preparar o arroz é aí que nós caminhamos aqui temos o feijão aqui que ainda não foi quesado mas daqui a pouco vai ser quesado o feijão aqui como pode ver hoje é diferente vamos ter feijão e aqui também temos outro carilho aqui não sei o que é mas deixa eu abrir a gente aqui é carne de porco né vamos ter carne de porco então será diferente né então fiz besteira meus amigos by way ei espero que as senhoras não descobrem nada que eu abri o panela aqui senão vão brigar comigo hoje teremos carne de porco mais feijão então ficam ligados aí porque dia de hoje é dia da alegria que vamos ter a festa bagunçada com as crianças e muito mais então ficam ligados aí deixem bastante compartilhem porque hoje como podem ver as panelas aí estão fervendo fervendo meus amigos então será um dia muito muito incrível que vocês não podem perder dia de hoje então bora nessa festa gente é tudo pura trocando o arroz as panela gigante gente vai ser uma delícia daqui a pouco né mano é isso aí daqui a pouco será uma festa maravilhoso aí na panela entrou quatro galões de arroz meus amigos então é isso então fica ligado ainda no canal aí porque ainda estamos a preparar uma refeição como podem ver nossa cara de porco aqui tá fervendo será uma delícia incrível né então é isso aí hoje em dia de feitos amigos ah quero pedir uma coisa a vocês posso pedir milênio que o que eu quero pedir uma coisa assim um pouco importante né mas é muito importante eu penso a uma coisa que se inscreva no canal do meu amigo terra bonita é um canal sensacional então se inscreva aí no canal do meu amigo terra bonita porque é um cara muito incrível e ele ele é um brasileiro então é isso aí e vou deixar passar o nome aqui né que será terra bonita e deixei o link do canal dele lá na descrição né da lista vou deixar o nome do canal dele terra bonita não se esqueça mais amigo então para vocês se inscrever no canal de então ainda acompanha essa festa maravilha porque tem muita coisa boa ainda acompanha aí meus amigos até chegar os convidados aqui aqui nosso querido irmão pastor né então é algo muito incrível os convidados chegando aqui não sei como está pastor opa bem graças a Deus não sei aí é também estou bem aleluia é o nosso outro irmão aqui tudo bem eu tô bem não sei como estou também estou bem então esse como pode ver os convidados chegando nessa festa maravilhoso então dia 2 será algo muito incrível então fica ligado aí ainda acompanha esse canal maravilhoso então ainda como pode ver a nossa refeição está está pronta né como pode ver está pronta só sobre o trabalho dos convidados né estamos mais dos convidados é para a gente já começar já servir muito mais né então ficam ligado aí muito mais amigos já são 13 horas e meio-dia né as crianças estão chegando os convidados já estão chegando então ficam ligado porque dia 2 será um dia muito incrível grande então ainda acompanha como pode ver né as crianças já estavam chegando né a refeição já está pronta então tá mostrando nossos convidados né que daqui a pouco estarei aqui para gente ir bravar né então esse aí tá junto e pela fé é pela fé é e como pode ver a comunidade tá chegando então fica ligado aí que já agora vamos servir é um alimento nem para as crianças para os adultos e o mundo mas eu creio que vão chegar mais pessoal tá somente estamos no começo então fica ligado aí ainda acompanha esse canal maravilhoso tá boa gente então como pode ver né então tem muita gente aqui em casa tá muito movimentado a mamãe já está se comendo nem ela não pode comer can de porco muito mais tão senhora com mais cima então como pode ver o o pau o pau o pau o pau tá chegando aqui e ainda dois né então esse é muito incrível então pode ver aí Opa, o povo está chegando, eu já cheguei. Então, é isso aí, gente. É isso aí, tranquilo. Em casa da mamãe Rosa Taceros Taceros, um dia muito incrível, muito especial, com muitas crianças, muitas mais, né, estão chegando para essa festa maravilhosa, então, fiquem ligados aí, acompanhem essa festa maravilhosa, meus amigos, então, ainda boa. Pela fé, vou com a força que vem do céu, ao levar a alegria à minha terra amada, Moçambique, se eu puder ser um instrumento teu, Senhor, tô aqui pra fazer tua obra, pra cumprir o teu chamado, Deus. Pela fé, sigo em frente, levando a paz, e fazer o que me for confiado, Deus. Tá bom, meus amigos, como sabemos, né, sempre devemos agradecer a Deus por cada dia que nos dá de vida, né, por um pouquinho, já estamos tendo o dia de hoje, a refeição, então, quanto a gente, já, as crianças estavam com fome muito mais, então, por enquanto, antes de eles começarem a comer, vamos dar algumas palavras, né, depois, vamos aí, orar e permitir para as crianças comer, né. Então, vamos ser com o nosso pastor aqui, né, que vai dar algumas palavras aí, para as crianças, muito bem, né, criança, se concentrem um pouco. Oh, saudações, meus amigos, aqui quem vos fala é o vosso querido pastor, Aníbal, do canal África Ação Gospel, então, estamos nessa jornada muito incrível, sensacional. Alô, criança, como estão? Estamos bem! Como estão? Estamos bem! Alguém está feliz aqui? Sim! Alguém está feliz aqui? Sim! Hoje é dia de? Sim! Hoje é dia de? Sim! Quantos que estão com fome aqui? Eu não me dou aqui. Quantos que estão com fome? Sim! Ok, mas é o seguinte, antes de nós comer, vocês sabem o que vocês devem fazer, né? É o quê? É o quê? Então, é isso aí, vocês já estão com os pratos na mão, mas vocês não vão comer antes de orar, não é isso aí? Sim! Orar, agradecer a? A Deus! Por quê? A Bíblia, ela já nos diz, agradecer a Deus em tudo, não é isso aí? Sim! Então, é isso aí, antes de comer, oh, mana, já está com ele? Então, é isso aí. É o costume que vocês devem carregar todos os dias, tá bom? Sim! Não só aqui, também lá nas vossas casas, tá bom? Antes mesmo de vocês colocarem um colher na boca, vocês devem fazer o que? Agradecer a? Amém! A Deus! Quem consegue agradecer pela comida aqui? Amém! Alguém já orou agradecer a Deus aqui? Sim! Então, nós vamos chamar uma pessoa aqui, vai orar! Quem quer ir? Quem quer? Um voluntário! Vem aqui! Vem aqui! Então, veja só, temos um voluntário aqui, vai orar pela comida. Então, é isso aí, crianças! Ele vai orar, você vai orar, vai agradecer a Deus, dizer a Deus muito obrigado pela comida, O que é 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 o que é, abençoe, Senhor Deus, muito mais! E você já sabe como vai fazer, não é isso aí? Sim! Então, crianças, fecham os vossos olhos, porque o nosso marinho aqui vai orar, não é isso aí? Sim! Deixem os vossos olhos e ele vai orar. Vamos orar. Ora então. Já choraram? Opa! O nosso voluntário está com receio. Alguém, alguém para orar? Então é isso aí pessoal. Então eu vou ajudar os meninos, né? Vamos orar primeiro, né? Então, meninos, vamos orar, né? Então, vamos fazer os olhos, vamos orar. Então, opa, estamos aqui no dia de hoje, né? Para agradecer ao Senhor pela esta oportunidade, né? Porque o Senhor aqui nos guarda todos os dias, né? Dormindo nas nossas caminhadas. Então, o Senhor aqui, nas nossas caminhadas, agradecemos bastante, hein? Agradecemos pelo dia de hoje, por te dar essas crianças, por estarem aqui conosco, né? O dia de hoje é um dia maravilhoso, um dia de alegrar a Deus, de alegrar o Senhor, né? Pela esta oportunidade, né? Estar com todos os monjos alegres, por este dia maravilhoso que o Senhor preparou para ver a Deus. Muito, muito obrigado. Abençoe essa refeição, né? Abençoe que as irmãs me prepararam. Abençoe as mães que estavam aí na cozinha preparando, que, graças a Deus, elas não se queimaram, né? Então, muito, muito obrigado. E abençoe as nossas crianças que estão aqui via de hoje conosco. Então, nesse momento, diga ao todo, amém! Amém! Então, é isso aí, o nosso mano Milênio já arrou. E então, vamos comer, vamos comer, né? É isso aí, já está, vamos comer. Opa, meus amigos... A ele começou com o pau lá dele, né? Como ele... O cameraman começou já a parar a minha cabeça. Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal Milênio Lino. É algo maravilhoso, né? Como podem ver, estamos aqui nós todos, né? Vocês, nesse momento, eu creio que os vossos corações, os vossos mentes estão aqui, dia de hoje, aqui, né? Comemorando esta festa maravilhosa. Então, não podemos sempre se esquecer de agradecer a Deus pela oportunidade que temos até dia de hoje. Que é para nós, fomos ofertados, né? Este almoço, essa festa maravilhosa com a nossa querida irmã do Projeto Emanuel. Então, nesse momento, vamos agradecer a todos os amigos, né? Vamos agradecer ao Projeto Emanuel por esta oportunidade que nos deu, dia de hoje. Como você pode ver, né? Cada, cada, cada oferta que eu recebo, né? Como a irmã entrou em contato comigo e disse, Milênio, eu pretendo fazer um almoço para as crianças aí na sua comunidade. Está bom, não tem nenhum problema. Ela mandou o valor para mim. Eu comprei, comprei arroz, comprei feijão, comprei carne de porco. Então, no dia de hoje, estamos aqui dando as crianças. Estávamos, não posso esquecer, meus amigos, agradecer ao Projeto Emanuel Pelesta. A oportunidade pela esta oferta, meus amigos, muito, muito obrigado a cada um de vocês que está, nesse momento, sentado, assistindo, me ouvindo. É algo maravilhoso, né? Então, eu creio e acredito que lá a frente vamos criar muita coisa juntos, né? E vou agradecendo agora, né? Pela oportunidade que a gente teve, né? Por aquele vídeo que eu fiz anterior, falaram sobre o Projeto de Construir Casas de Muitos Maio, né? Então, pela graça de Deus, muitos aí concordaram. Eu, nesse momento, estou muito, muito feliz pela esta oportunidade que vocês me deram. Porque é uma portuguesa maior que vamos ajudar muitas famílias que precisam de cada um de nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que eu creio e acredito que será só chuva de sucesso, chuva de vitória, neste canal Milênio Limanteu. Ainda acompanha este canal maravilhoso. Então, bora, gente. Como pode ver que os homens estão aqui, todos eles, né? E aí, Nathaniello, o que está achando a festa? Opa, a festa está maravilhosa, hein? Está maravilhosa. Então, hoje estamos a comemorar o dia 25 de setembro. De quem não sei, passa lá. Então, hoje é isso aí, mas é mesmo isso. Entra aqui, Deus querido, irmão, que a minha não faz. Olá, minha gente. Para quem não me conhece, meu nome é Agostinho II do canal Agostinho II. Então, estou muito animado por esta festa que está a acontecer ainda bem logo no dia 25 de setembro, né? Que comemoramos a Força Armada, né? Da luta da libertação de Moçambique. Ah, então, eu sabia. É isso aí mesmo, é isso aí, velho. Então, é isso aí, minha gente. Muito obrigado por todos que estão a apoiar aí, principalmente para o projeto Emanuel. Que continuem a darem mais força para que a gente vá em frente e que possamos ajudar mais famílias. Então, temos o nosso querido patrónio. Nosso homem. Dá a palavra. Uau. Qual bom e qual suave que os irmãos estejam unidos. Então, estamos aqui reunidos com as crianças a celebrarmos este dia maravilhoso, tremendo, na presença do Senhor Jesus. É algo de glorificar a Deus. Então, está a ser muito maravilhoso. Deixem bastante like e ainda acompanhem o vídeo. Então, tem aqui meu filhote, o anel que é Carlos. Já começou? Já começou. Ah, então. E aí, pessoal, como é que é? Como estão? Estou aqui na casa de Melene, né? A comemorar este dia tão incrível que é o dia 25 de setembro. Junto aqui com os nossos irmãos, né? Como disse o nosso pastor, ele conhece muito bem a Bíblia. E é isso mesmo. Estamos aqui em união entre os irmãos e comemorando este dia tão incrível. Então, é isso aí. Bora nessa festa. Ok. Então, como podem ver, meus amigos, né? As crianças já estão se alimentando aqui, né? Estão se alimentando aqui. Estão se alimentando muito mais. As mamães estão servindo. Olha, meus amigos, você é grande. Então, é algo incrível, né? Como podem ver aí. Mães, ora, está aqui. Como está achada a festa, Mães? Está achando maravilhosa, gente. Está ótimo. Muitas crianças. Então, é isso, meus amigos. Nós tem outra, gente. Estão aqui. Nós estamos lá. Estão aqui, 4444, porque já temos festa de pretos. Estou um privilegiado por levar esperança por onde quer que eu vá. Então, meus amigos, eu estou muito feliz, né? Eu estou muito feliz por essa oportunidade que dia de hoje estamos a ter. Um grande almoço, uma festa maravilhosa com as crianças, né? Então, é algo de gostar a Deus, de agradecer a Deus por esta oportunidade que está a mater de hoje. Então, eu ia agradecer a todos os amigos que acompanham este canal Milênio Lino e agradecer a cada um de vocês que tem confiança, né? Em nós, em todos nós, que estamos a fazer a obra. Que é algo maravilhoso, que a gente vai adiante, a gente vai sempre, né? Apoiar a nossa comunidade, dar aquela força, né? Dar aquela força que é preciso. Eu creio que muitos, né? Sempre eu falo, cara, assim, muitos não estão aí, né? Feliz com a nossa vitória, não estão felizes com a nossa batalha. Mas eu creio e acredito que a maioria dos amigos, a maioria dos amigos estão aí apoiando, estão aí dando a força neste canal Marata. No meio de cada um de vocês que assiste o canal, que compartilhe o canal, estamos aqui realizando sonhos, estamos aqui construindo casa, estamos aqui ajudando as pessoas. Então, cada um de vocês tem que se sentir que, opa, eu nesse atual momento estou fazendo parte daquela família, eu nesse atual momento estou fazendo parte daquele projeto maravilhoso do Milênio. Então, muito, muito obrigado. E lembrar, meus amigos, cada um de vocês é dono desse projeto maravilhoso. Que estamos aqui a ajudar a nossa comunidade, estamos aqui dando a força às pessoas que precisam de nós. Então, muito obrigado. como pode ver, bastante criança dia de hoje estamos aqui dando um almoço maravilhoso com a família inteira aqui. Muito obrigado. Ainda acompanhem este canal, né? Deixem bastante like aí, gente. Então, bora! Pelo bem do seu semelhante E a felicidade se espalha dentro de nós Ao ver o sorriso e a força dentro de vós Oh, 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 África Povo de fé feliz Oh, 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 África A vida em Moçambique É a pátria minha Oh, 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 África Obrigado, família Lino e Poma e Lindo Vê Seu amor incondicional Para honrar o nome do Senhor Pela fé, é Pela fé, é Vem do céu Vem de Deus Pela fé, é Pela fé, é Pela fé, é Pouco a força que vem do céu Ao levar alegria A minha terra amada Você Tá bom, mas como pode ver Já estamos, já vamos comer aqui Um prato bem cheio Ele gostou muito de feijão Bem cheio Então está aí, né? O nosso irmão Aqui tem meu prato Prato do Anelca e do Pastor aqui Bem grande Oi, é dia de feijão, meus amigos Vamos aumentar mais Não, tá bem grande É É isso aí Ainda nos acompanha, meus amigos Aqui pra fazer tua obra Pra cumprir o teu chamado Deus Pela fé, sempre em frente Levando a paz E fazer o que me for confiado Deus Sou um privilegiado Por levar esperança Por onde quer que eu vá Você vê que o que é Chegou a amissagadinha Que as grandes Acobatram o bagulhar É isso aí Talvez ele vê o sagadinha E o cura da alegria É tal Vamos, vai sagadilho Vem do seu semelhante E a felicidade se espalha Dentro de nós É o meu sorriso E a força Dentro de voz Oh, 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 África, povo de pé feliz Oh, oh, África, a vida em Moçambique é a pátria minha Oh, oh, África, obrigado família, lino e como é lindo ver Seu amor incondicional para o lado do Senhor Oh, oh, África, povo de pé feliz Oh, oh, África, a vida em Moçambique é a pátria minha Oh, oh, África, obrigado família, lino e como é lindo ver Seu amor incondicional para o lado do nome do Senhor Pela fé, pela fé, vem do céu, vem de Deus Pela fé, pela fé Pela fé, pela fé, vem do céu, vem de Deus Pela fé, pela fé Pela fé, vou com a força que vem do céu Ao levar alegria à minha terra amada Moçambique, se eu puder ser um instrumento teu, Senhor Tô aqui pra fazer tua obra Pra cumprir o teu chamado, Deus Pela fé, sigo em frente levando a paz E fazer o que me for confiado, Deus Sou um privilegiado Por levar esperança por onde quer que eu vá É a gente do bem, é gente que tem um coração gigante É ser campeão na luta diária pelo bem do seu semelhante E a felicidade se... É a minha história O meu nome é 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 A lição do dia de hoje é simples, é o que vocês devem carregar todos os dias nas vossas vidas, não é isso aí? Vocês são crianças, ainda há por muito para vocês viverem lá um futuro brilhante, não é isso aí? Sim. Então, o vosso futuro vai depender muito mais da instrução da palavra que eu vou vos dar aqui, tá bom? Então, a lição do dia de hoje é a obediência aos pais. Quantos vão obedecer papás lá em casa? De poucas mãos só. Todos vocês vão obedecer? Sim. Ok, podem bastar as mãos. Sabem o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim. Obedeçai aos vossos pais. Estão me ouvindo? Sim. A Bíblia nos diz para nós obedecer aos nossos. Pois este é um dos primeiros mandamentos com promessa. Quando você obedece aos seus pais, a Bíblia continua dizendo o seguinte. Que vão ter muitos anos de vida. E tudo vai correr bem, tá bom? Então, a lição de hoje é obedecer aos vossos papás. Então, todo aquele que desobedece, papá, Deus também não gosta, não é isso aí? Então, o que vocês têm que fazer agora é obedecer aos vossos papás. Então, quando vocês obedecer aos vossos pais, o que acontece? Vossos pais ficam alegres, não é isso aí? Sim. Vossos pais ficam alegres. Não são os vossos pais. Também Deus fica o quê? Fica alegre. Fica feliz, não é isso aí? Então, aqueles que não obedecer aos seus pais, a partir de hoje tem que obedecer, não é isso aí? Pois este é o mandamento de Deus. Obedecer papá e mamá lá em casa, não é isso aí? Quando mamá vos mandaram para o mercado, vocês têm que ir, não é isso aí? Quando mamá vos mandaram para ir na escola, vocês têm que ir, não é isso aí? Então, é isso aí, obedecer aos vossos pais. É o mandamento que o Senhor Jesus nos ordena neste dia, tá bom? Sim. Se você era desobediante, a partir de hoje seja obediente, não é isso aí? Quer para mamá e papá te gostar muito? Sim. E obedeça só. Quer para papá te comprar nova camisa? Sim. E obedeça. Quer para papá te comprar pirilito? É só de obedecer, não é isso aí? Então, é isso aí. Vocês vão viver com esta lição. Obedecer papá lá em casa. Por quê? Porque quando vocês desobedecer, papá não vai gostar, não é isso aí? Papá vai zangar. Papá pode falar, não quero com que vocês brinquem de noite em casa. Então, vocês têm que o quê? Vocês têm que obedecer. Na hora apropriada, vocês estarem em casa, não é isso aí? Então, não é papá dizer, não quero ver alguém. Fora de ouro em casa e você está fora de casa. Papá não vai gostar, não é isso aí? Sim. Então, a partir de hoje, vocês vão obedecer os vossos papás. O que ele vos dizer, vocês fazem isso mesmo. Quando vocês tiveram a fazer isso, estarão a agradar a Deus que está onde? Sim. Lá nos céus. Alguém conhece o Senhor Jesus aqui? Sim. Podemos cantar um pouco? Jesus passando por aqui, Jesus passando por aqui, quando ele passa, tudo se transforma, a alegria vai, a tristeza vem. Mais alto. Mais alto. Jesus passando por aqui, canta, canta. Jesus passando por aqui, quando ele passa, tudo se transforma, a alegria vai, a alegria vem. Então, é isso aí, estamos a terminar. Sou irmão Aníbal, eu sou pastor na igreja em que eu venho, sou um dos pastores, mas não fundador, mas um dos pastores de auxiliar. Então, de onde eu venho sou pastor. Então, a palavra que eu tenho... Você tem filho e é uma grande responsabilidade como mãe cuidar dos vossos filhos. E também a palavra de Deus, ela nos recomenda como nós devemos cuidar a nossa família, não é isso aí? Sim. Primeiro, a palavra de Deus, ela nos recomenda para sermos obedientes aos nossos maridos. Sim. Porque a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher e a mulher é a cauda. Significa que dentro de uma casa, quem tem autoridade é um homem e a mulher tem que estar submissa às palavras do seu marido. Porque quando a mulher se levantar para ser cabeça, logo a casa não vai caminhar bem. Porque Deus, ele deu a responsabilidade do homem gerir a casa, do homem organizar a casa. Então, a mulher deve se colocar no seu devido lugar. Porque existem aquelas mulheres que se acham homens dentro de uma casa. Que acham homens dentro de uma casa. Isso não é correto diante da palavra de Deus. É por isso que alguns relacionamentos não estão a durar por causa desse problema. É porque as mulheres não estão se colocando em seus devidos lugares. É por isso que os relacionamentos não estão a demorar. Estão a acabar muito rápido. Então, para o casamento durar muito. É necessário que as mulheres estejam submissas, obedientes aos seus maridos. E outra coisa que eu vou lhes dizer aqui. Vocês como mulheres, vocês devem tratar bem os vossos maridos. Porque há uma palavra que muitas mulheres dizem assim. Eu não sou escravo, eu não sou teu escravo aqui em casa. O marido te pede para você aquecer a água. E você diz, ah, não, esteja a me escravizar. Estão a me chatear. O marido tem um marco, as roupas, e você diz, ah, não, você está me chateado. Tem que saber que esse relacionamento não vai durar muito tempo. Porque o marido, ele gosta de bons tratamentos. Então, quando o marido sai do trabalho, você tem que te saudar, dar um beijinho, um abraço. A vida em Moçambique é a pátria minha, ô, ô, África. Obrigado família, lindo e bom, mais lindo ver, seu amor incondicional para o ar, o nome do Senhor. Pela fé, pela fé, vem do céu, vem de Deus. Pela fé, pela fé, pela fé, louca força que vem do céu. Ao levar alegria à minha terra amada. Moçambique, se eu puder ser um instrumento teu, Senhor, tô aqui pra fazer tua obra, pra cumprir o teu chamado, Deus. Pela fé, vem do céu, vem de Deus. Pela fé, levando a paz e fazer o que me for confiado, Deus. É a gente do bem, é a gente que tem um coração gigante. É ser campeão na luta diária pelo bem do seu semelhante. E a felicidade se espalha dentro de nós, ao ver o sorriso e a força dentro de vós. Ô, 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 África, povo de fé feliz. Ô, 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 África, a vida em Moçambique é a pátria minha. Ô, 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 África, obrigado família, lindo e bom, mais lindo ver, seu amor incondicional para o ar, o nome do Senhor. Ô, 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 África, povo de fé feliz. Ô, ô, África, a vida em Moçambique é a pátria minha. Ô, ô, África, obrigado. Como pode ver, o Luque Querido Pastor fortaleceu muito, né, as crianças, as mamãs, algo maravilhoso, né. Ainda acompanha esse canal maravilhoso porque temos muita coisa boa. Então, meus amigos, do jeito que estão a ver, nós já estamos muito alegres porque foi um dia muito feliz da nossa vida. Preparamos uma festinha, pedimos cheio de crianças, as pessoas grandes. Sabe, estou sentada comigo, com as minhas irmãs da igreja. E aí, elas vieram compartilhar essa festa conosco. Então, foi uma festa muito maravilhosa, muito incrível, meus amigos. Foi uma festa muito preocupada com as crianças. Então, isso é muito bom. Então, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, se inscrevam no canal e ativam o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos, meus amigos. Tchau! Tchau! Tchauzinho!